Fui atrás do que restou Foi tão belo o nosso amor Eu não creio que tudo acabou Tenho um mundo pra te dar E um brilho no olhar tão sincero Vem viver comigo Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Pra produzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu De Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Só terei falta pra ser Contigo Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar É pra dançar É pra dançar Foi te fazer feliz Pra produzir o melhor do amor Vou tão longe pra buscar Algo só pra te satisfazer As estrelas do céu De Saturno o anel Até as ondas do mar Tente me compreender Tente me compreender Só terei total pra ser Contigo Balançando essa moça Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar A minha alegria Aí meu coração Vai poder sossegar Preciso de você Sentir o teu calor E a tua companhia Quando você chegar Eu quero te mostrar